Galera, eu estou com o Lazy da Bosch aqui, mas em conta que tem no mercado. Eu revendo ele também, mas vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês verem. Tem gente que compra esse Lazy e por causa dele ser muito pequeno, a galera acaba devolvendo sem saber que ele é um Lazy muito bom, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o tamanho dele, certo? O tamanho desse Lazy, ele é aqui aproximadamente do tamanho de uma trena de 5 metros, certo? Olha como fica na minha mão, certo? Ele vem com duas baterias comuns, certo? Então ele também acompanha esse tripézinho aqui, certo? Mas ele também dá no tripé grande, você pode ter aquele tripé de gravação, aquele tripé normal, ele é o mesmo encaixe, certo? Então ele é um Lazy muito bom, muita gente compra e acha por ele ser esse tamanho, que ele não é um nível bom de se trabalhar, certo? Eu gosto de trabalhar com ele, por quê? Qual a diferença dele para os outros níveis? Aquele nível que tem, o nível Lazy, que tem aquele nível aqui em cima, aquela bolha d'água aqui em cima, você tem que estar nivelando ele, certo? Para você chegar ele no nível. E esse Lazy não precisa disso, você vai ligar ele, assim que você ligar ele, ele vai se balançar, ele vai se nivelar por ele mesmo. Então não precisa você estar nivelando ele. Você parando ele aqui, mesmo numa base nivelada assim, ele se nivela. Porque o prumo dele está se trabalhando dentro dele e está aprumando ele, certo? Então ele é um Lazy muito bom para se trabalhar. Lembrando que no claro, o Lazy não clareia legal no claro, né? A gente precisa estar em um ambiente com pouca luz, certo? Para ele estar, o Lazy está mostrando melhor, certo? Ele fica, é normal, ele fica apagando e acendendo ao mesmo tempo que ele está se nivelando. Então galera, o tripé, que é esse tripé comum aqui, ele já vem já com esse parafuso que dá certo aqui no Lazy. A gente vamos só em parafusar ele aqui. Certo? Que nem eu falei para vocês, só encaixar aqui, ele tem a rosquinha, né? Então vamos encaixar aqui no tripé. Esse é um tripé comum. Pronto, encaixei. Galera, eu escureci um pouco aqui o ambiente para eu mostrar para vocês, é o Lazy, certo? Então, eu vou ligar ele aqui, ele vai se nivelar sozinho, ele vai ficar apagando e vindo para ele se nivelar, certo? Então, você vai levar ele para a altura que você quer, mas porém, que nem eu falei para vocês, ele se nivela sozinho o Lazy, ele não tem a bolha de nível que nem os outros têm, ele está se nivelando sozinho. Ele é normal ficar assim apagando e acendendo porque ele está se nivelando sozinho, certo? Então, mas aqui, sozinho quando eu falo, nesse o nível e a tomada, ok? Para você levar para a altura que você quer, você tem que levar no tripé, para aí chegar a altura que você quer, você quer um metro, você risca um metro na parede e vai levando o Lazy para um metro. Você quer 60, você quer 60 centímetros, você risca na parede e leva para o nível que você quer. Esse aqui, vamos supor que eu preciso desse nível aqui onde está já esse revestimento pronto. Eu vou levar ele para trazer para esse nível assim, que nem eu falei para vocês, ele é normal ficar de ligando e ligando porque ele está sempre se nivelando sozinho, ele sempre vai estar 100% aprumado por causa desse detalhe que ele tem que ele é tipo um prumo, ele fica se balançando e ele vai se nivelando sozinho. Eu vou levar ele para a medida que eu quero, vamos supor que eu quero essa medida aqui. Então galera, é esse aí, ele está se nivelando sozinho, mas porém a altura você vai levar para a altura que você precisa, certo? Esse Lazy, ele é normal ficar assim, ok? Quem gostou aí vai se inscrever no canal e ativa o sininho aí para o próximo vídeo. Tchau.